Passada, né, com jogos, final de semana, muita bola rolando pela Liga Futsal. Olha o sotaço aqui, boa defesa. Do tradicional torneio da cidade de Vindaial. Lateral bola cobrado aqui com perigo pelas trajetórias aí dentro do Futsal. Olha o primeiro arremate aqui pro gol, defendeu o Marinho. Aliás, era o Mancini tirando por ali. Pro ataque novamente, foi pro chão, pediu falta. Vai dar contra-ataque agora pra equipe do Tubarão, arremate, boa defesa. Lauber, olha a boa bola, saiu na cara do... Mas a cobrança, olha o chute, porra! Vem a equipe do Tubarão pro ataque novamente, lá pela canhota. Pra perna direita! Essa transição rápida da defesa pro ataque, por isso já, olha, olha o Santo André pintou. Na boa decena, na boa troca de passes por ali, incisce o Santo André, sobrou bola por aqui, golasco! O do Santo André, Charopinho e Catangorinha! Catarinense, né? Ele não tá pedindo, sozinho, sem marcação, cabe o chute aí. Bateu forte! Gol! Samuel. Trabalho de pivô pro Chutasco, grande... Da primeira fase, a LNF. Olha que grande jogada! As duas equipes na zona de classificação nesse momento, né? Lá vem o Charopinho novamente! O Santo André! Mais uma vez, Charopinho, ele aparente... Do Tubarão. Olha o Charopinho, ele é perigoso. Fez o passe pro Felipe! Jogada ensaiada, hein? Olha a pancada! Olha a pancada! Atorizou o ato da partida. Olha a pancada! André! Felipe, camisa número 11! Numa pancada! Liga Nacional de Reforção 2023. Felipe! Bola pra Charopinho na cara do gol! Casinha da equipe do Santo André. Vitinho, vai pra jogada individual. Bateu cruzado! Faz a cobrança do lateral. Olha a pancada! É pro ataque a equipe do Tubarão. Unidade de bola parada. Vem o Marinho. Faz a cobrança! O Globão Central solta com o Eric. Trabalha em pivô. Vai fazer a passagem do Marinho. Pra jogada individual! Caiu o grande em defesa! Voltou! Pancada na bola! Caiu duas... Falta anotada, a segunda falta do Tubarão. Tá cobrada! Ih, rapaz! Saiu jogando errado! Caique! Dentinho! Gol! Do Tubarão! De jogo agora, né, Marciano? É, vai pro contato. Vem Charopinho na cara do gol, Gustavo! A vida acabou aumentando isso e fazendo com que a defesa... Para o Chutasco pro gol! Gol! No direito! Recebe novamente aqui no tentativa do trabalho de pivô. Boa, troca de passos! Do Santo André. O Barão vai descendo pro campo de anjo. Vai pra uma quadra de ataque novamente e caiu! É. Faz o passos em Felipe pro Catolet na cara do gol! Gustavo! Quando a gente fala aqui que o Tubarão não venceu em casa ainda, mas o Tubarão tem... Tal também pra matar o jogo. Lucas! Bola pra trás! Vai seguir essa vitória em casa hoje! Vem pro ataque a equipe do Tubarão Charopinho com o Lucas! Que olhe assim! Vem pro ataque ao Suntadi. Isso選iu deiti reais!